O programa de flagship me deu a oportunidade de morar no Brasil dez meses. Este programa me deu uma oportunidade que eu não teria sem a ajuda do programa. E com certeza a comunidade para as cidades seria o mesmo país. Eu adorei o meu ano aqui no Brasil, foi maravilhoso. Aproveitei muito a cultura daqui. Foi uma oportunidade super importante para mim. Foi muito legal. Eu fiz um estágio no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Eu fiz meu estágio no Museu da Língua Portuguesa. Eu fiz um estágio na Clínica de Animais Exóticos, no São José do Rio Preto. Eu trabalhei na AREX, que é parte da reitoria da UNESCO. Eu fiz dois estágios. Um no Consulado americano, no Nordeste do Brasil, que me conheciam. E o outro em uma agência de reações públicas, em São Paulo. Eu trabalhei como uma advogada, um escritório de advocacia. Eu fiz um estágio no interior do estado de São Paulo, com uma companhia que trabalha em agronegócios. Eu fiz estágio numa empresa de cana-de-açúcar, em Assis, em São Paulo. Eu fiz um estágio no Jardim Botânico, em Assis, em São Paulo. Eu fiz um estágio no Jardim Botânico, em Assis, em São Paulo. A melhor parte é que eu levo comigo conhecimento da língua portuguesa e experiência profissional. Mudou minha vida bastante. Acho que eu vou voltar com certeza. Então, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Foi de teto para mim. Não sei de teto. Acho que foi uma verdade. Eu ganhei muitas experiências únicas que eu vou lembrar. Eu fiz muito amigo. Eu quero votar com certeza. Na verdade, não quero votar para os Estados Unidos. Vou votar, claro. Tenho que votar para cá. Sou brasileira agora, no coração. Sou carioca também.